Contar pra vocês, já tem gente curiosa, né? Me perguntaram, Stacho, pra quem é que você vai votar nessas eleições? Não respondi nada, pois o voto da gente é secreto. Daí depois me perguntaram também, Stacho, você tá namorando? Eu respondi, não, mas tô cheio de rolo. Aqui, rolo de adesivo aqui, da nossa campanha. E você, também quer ser um apoiador do 5556? Manda mensagem nesse WhatsApp aqui, que a gente manda nosso material de campanha até você. Pô, Cobão? E olha só, já caiu mensagem aqui agora mesmo, gente, olha só. Vou eu mesmo mandar esse material pelo Forex. 5556 Deputado Stacho já mostrou o que fez 5556 Corte e Stacho é federal dessa vez E olha só, já vai ser um apoiador do que fez